O dinossauro não está na Terra mais! Professora, eu posso colocar cola? Criança! Professora! Não pode não! Isso aqui não tem cola! Não tem cola porque não tem cola! Mas cola é pra colar e não tem cola, professora! Eu vou usar essa no teu cabelo pra ficar permanente! Olha, agora a gente vai aprender a história! Tá bom, professora! O Bartolomeu de Gusmão... O que é Bartolomeu de Gusmão? Licença que eu estou dando na minha aula! Eu não sou chata! Eu não sou louca! Mas ninguém diz que você é louca! Bartolomeu de Gusmão inventou o balão! Eu acho que ele inventou... Que rima com o Gusmão! Que tem ão! Igual cão! Vocês são cão! Eu acho que ele inventou os barcos! Não, eles inventam o balão mesmo! Tá! Tá ok! E daí só aprende no sexto ano, tá? Não, aprendi no quarto! Aprendi no sexto! No quarto, eu aprendi! Nesse ano! Nossa, professora! Você ainda está no quarto ano? Eu não! Hum, professora reprova de ano todo dia! Não reprova! Aí, quem mais inventou quem mais? É... Como que é aquele lá? Dela 20? Aquele que inventou o avião? Você! Você tem que saber! Qual que é? Não sei! O nome é o cara que inventou o balão! Bartolomeu de Gusmão! Quem inventou o balão! Ou o cara que inventou o avião! O avião! O avião tem nome? Drummond! Quem é? O Drummond! O Drummond! Vocês vão ver só! No próximo ano! Você vai escrever isso aí? É musical, né? Você já vai escrever? Drummond! Você vai escrever? Drummond! Bartolomeu de Drummond? Santos Drummond! Vou continuar! Inventou... O... Ah! Professor, vai no banheiro! Eu vou sentar e não volto mais! Olha! Vai no botão, mãe! O avião! Que rima com... Gusmão! Tá bom, professor! E meu nome é Geisa Louca! Mas o Geisa não tem rumo! Mas eu tenho que não fugir do orfício! Eu não fugi! Então por que você é Geisa Louca? Eu não fugi! Por que você é Geisa Louca? É eu fugir do orfício! Não é fugir! Eu falei que você estava fugindo! Ah! Minha cabeça está cursando! Preciso ir para casa! Ah! Me perante! É que você tem que ir para casa! Me perante! Eu estou a segurar! E um pouco ontem!